Como é assim ó, o Grupo São Cristóvão do Campeonês, a gente quer agradecer também a todos os outros grupos presentes, em nome do Grupo Sem Braços. E gostaríamos que todos se divertissem e levassem uma lembrança boa deste dia, aqui, na dependência do CTG, amizade sem prodeiro. O Grupo São Cristóvão do Campeonês vai entrar dançando a ação da Santona, a nossa família é pra já, o Grupo São Cristóvão do Campeonês. Ok, Casi? Então, com vocês, o Grupo São Cristóvão do Campeonês. É isso aí, pessoal. Aproveita essa festa. Nós com muito orgulho estamos apresentando para vocês a nossa valida. Música 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 Eu sou o cantor da Sirema Música 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 Música